E aí, rapaziadinha, beleza? Tamo aqui mais uma vez no Criando Bagulhos, agora evoluído, venceu na vida, tamo na empresa. E aí, Matheus, pode falar uma coisa aí, mano? O que você acha? Tô postando o cu, minha mãe cozinhando os trogonófis de tatu. E é isso aí, mano. Porra. A gente perdeu dois miolinhos. É que tem que começar a trabalhar logo, mano. Vamo lá. Funcionários, é isso que eu tava pensando. Preencher vaga. Ah, tá. Tem que treinar a gestão de bagulho aqui ainda, peraí. Gestão de pessoal, bora. Tem que primeiro ensinar ele a gerir pessoas. É, só você chegar no cara e falar, ô, noia, faz isso aqui. Ô, noia, faz isso aqui, na moral. Senão você vai levar três patadas. Bora. Beleza. Agora é o tal do funcionário, mano. Eita, porra. Tá bom, eu coloquei alguma opção que eu não vi o que que era, mano. Botou um cara lá e eu tô... Olha. Vida de Joaquim. Piratas do Líbano. Eu não posso acreditar que até agora eles não tinham nenhum instinto ali apropriado. Esses jogos foram criados por uma única pessoa. Estou muito ansioso pra esses jogos futuros. É, pô. É, 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 é. Cara, eu não sei. Por uma única pessoa física ali, né? Porque tem duas amensas pensando na cabeça desse cara. Vamos ver aqui. 29 mil. O William Martin afusa. 29 mil por mês? Sai fora? Continuou trabalhando sozinho. Ah, uma lua, né? Alguém famosa. Tô louco. Beleza. Jogos médios. É o que a gente fazia, pô. É, treinar. Treinamento de boas-vindas. Já começa treinando aí. É, então não precisa treinar nada aí. Pesquisa. A gente tem um bilhão. Ai, meu Deus. Tá tudo dando certo agora. Deus. Deus. Agora a gente vai criar a maior das franquias dos jogos de todos os tempos. Eu acho que a gente deveria lançar uma versão merda, assim. Depois fazer um remaster foda na geração 3D. É, tipo, a gente vai fazer o que a gente tiver agora, tá ligado? Eu vou fazer uma engine própria, vou melhorar aqui e tal, mas não vai dar bom, tá ligado? Porque vai ser meio bosta. Pô, moço safada. Começa a trabalhar aí, pô. Já tá trabalhando esse tipo. A vida de Joaquim, eu quero ver o que deu certo nesse jogo, nessa obra de ar. Pesquisa. Tudo deu certo. Vamo lá. Eita, pô. O cara deu um... Mano. Caramba, o cara quase morreu aqui, mano. Que isso? O cara tá com uma pele de pênalti, mano. Que pôr é essa? O cara virou um gato, mano. Que pôr é essa? Mano, eu respirei um papel Caralho, mano Eu respirei uma embalagem de negrista O Matheus quase muleu, que porra é essa, mano? Eu tava roendo a embalagem e eu respirei um pedaço sem querer Ó, pesquisa Ela tá preso na minha garganta Não engole, foda-se Ah tá, vai ficar indo pro sistema digestivo Ó, vida e simulação, uma recomendação ótima, acertamos Mas que design nos níveis é razoavelmente importante E combinação de plataforma, PC e simulação é ótima também A gente fez pra ganhar Aquilo ali a gente fez pra ganhar Não tem essa não Vamos lá, pesquisa Não roa um papel de bolacha, de pacote de bolacha A gente tá fazendo várias experiências Você quer fazer isso, eu não respiro pela boca Opa, opa Ó a geração 16-bits, como isso? Começou, mano Será que a gente espera e faz o jogo Onde a gente faz o jogo de cowboy, mano? Ação Na moral, vou criar a melhor engine do jogo, mano Ó, tutorial, editor de nível Mundo aberto Não, editor de nível eu acho que não precisa Ah, mas você pode escolher e botar assim É, dependendo Tá Roger Giant 3 XLR8 É assim, né? R8 XLR8 Ih, errei Sou poser XRL8 Accelerate Agora a gente vai fazer o melhor jogo da história, mano Não pode Nossa, que safado Ó, ó, ó O que tá escrito embaixo dela, o nome dela? É, Jade Raymond Jade é a mina que eu fiz aqui com o César Era uma modelo? É Ela é pica, mano Eu fiz também Era eu e o Futebo A gente tinha medo dela no primeiro dia Porque ela parecia brava Essa aqui que foi boa, mano Que eu fiz Foi quando eu conheci o Eduardo, mano Ela parecia brava Só que ela é gente boa Beleza, vamos lá, vamos lá Criar novo jogo, mano O jogo do Faroeste, né? Oeste Selvagem Ação? Ação, né? Ação, né? É Qual o nome? Precisa ser um nome conceitual, cara O 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 É A definição da Tríade Da 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 Tá, vamos Vamos investir Aqui no Bom, mano Esse aqui é uma merda Pra ação, provavelmente Uma bosta Qual que vai vir com força? Que não lançou ainda O Que não lançou ainda, mano Eu acho que esse aqui Esse aqui é qual? Porra, fala isso não, cara Ficou molhado pra te dar Esse é o Mega Drive? Porra, esqueci de mutar Que isso, mano? É o Mega Drive? Isso aqui? É... Não sei É 16, né? Deixa eu ver Eu acho que é Mega Drive Tem três botões E parece o Batman Ou é o Master System Não, o Master System é outro É, é o Mega Drive Tá, bom Vamos apostar nesse aqui, então E variar Veno Asis? O que que é Veno Asis? XR Foi assim que vai evoluindo, né? XR Beleza O que que é Veno Asis? Veno Asis É o nome do console É, porra Simplesmente o melhor jogo de existência Meu áudio favorito Vai ter tutorial, mano Jogabilidade Razualmente História Mais ou menos Você falou com quem, mano? Falei pro Eduardo Ele falou que pegou N7 de aço Ah, tá Todo mundo pode ser vegetariano Ou vou Ou vou lá que tô vegetariano, talvez Ó, diabo Não pode ser vegan, mano Mas geralmente as pessoas têm certo Editor de nível, não Tá bom Foca nessa porra, hein Vamo lá A gente é especialista em jogo de ação, mano Desde o Desde a Do G64 Lá Do G69 Você sabia que eu já fui vegano, né? Já? Já Sério, cara? Fiquei duas horas sem comer Produto de origem animal Cara, bom, mano Essas duas horas eu tava dormindo Ó, ó, ó Ah Tá Porra, quem que não gosta de um leitinho, cara? Um leitinho na boca Eu olhei pra trás pra ver se não tem ninguém perto Vamo lá Porra, tomar um leitinho com um Todd, Nescau Depende de qual que você gosta Ó, o mercado responde bem a novos tópicos, mano Tomou um Nesquik Vamo lá, mano Vamo lá Mano, o Carlos é um falso gordo, cê sabia? Sério? Porque ele falou que não gosta de coxinha Quanto batalha? Carlos e tudo que existe de bom na Terra, ele não gosta O gordo, feio e o magro Vamo ver Eu vi um 10, mano Oito, oito Oito Ok Vamo lá Ó, jogo de ação Eu acho que vai ser oito, 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 mano Vai ter um 10 no meio do nada Vamos ver Um 9 e um 10 Team Hero falou muito bom, cara Já é uma vitória Aí, ó Falei que não ia ter um 10, mano Ah, mas foi bom, mano Pra o jogo que era pra ser só de meme, só, mano Que era pra gente lançar uma rimação É É, esse aqui ele vai ter uma versão 3D foda A honra E a morte Nem lembro dessa, rapaz Tá ganhando muito dinheiro, cara Muito dinheiro Eu já admiti esses funcionários A gente se virou sozinho até aqui Super Tess Ah, com o CD que eles pensaram com a Sony, lembra? Lembra, aí virou Playstation 1 Ó Agora é o téssimo desentendimento Vai começar Agora vai começar a era A era Todos Vamos lançar Carlos é o topo que gira para Playstation 1 Playstation 1 Vamos lá Quando lançar A gente tem que lançar Pra o Playstation 2 A Sombra dos Colossos Super-herói, mano Super-herói De ação De ação Homem libélula Nossa, não A gente vai fazer isso agora, mano Só espera carregar aqui E que lançar essa porra aí logo Pro E1, velho Eu quero fazer jogo 3D, velho Quero fazer Carlos é o topo que gira Super-herói Pesquisa É... Marketing Jogos médios Cinemática simples Ô, isso é Que maneiro, hein Pra geração que a gente tá se iniciando aí Diálogos médios Não, a gente tá fazendo Tipo só jogo revolucionário Cada vez melhor Daí a gente fica... O sucesso sobe a cabeça E daqui a pouco aparece você Você tá perto de falir Público ao Vamos testar essa porra aqui Se eu tiver perto de falir É só vender a funcionária E vender o prédio Voltar pra garagem É, vender ela aí, pô Vamos criar um novo jogo aí Rapidão Super-herói Ação Hoje tá na hora de tentar relançar O Guitar Hero Xinguinho De Show 2, hein Libera Libera Tá certo? Nem sei escrever Homem Libero Director Scout Director Scout Ó, esse aqui eu acho que é da Alien Nossa, 50 mil? É Mas era mais caro Vamos lá Eita porra Se der certo A gente relança o jogo Igualzinho Só que escrito Director Scout É ação, né Eu acho que ação é a mesma coisa Aqui, sem bancada Somos especialistas A gente é basicamente Kojima Só que Não sendo Japonês E não sendo chato também É verdade Eu vou criar um jogo Walking Simulator Bora, bora Simulação Vida, foda-se Ó Cara, tá perfeito Essa parada É mundo aberto Foda-se É um mundo aberto É um jogo de super-herói Mundo aberto É, realmente É muito bom Ah, tá bom assim Vai te lamber Ah, pau no cu deles Pensa não Férias 7 não tem não Filha da puta Trabalha aí, cara Remove essa porra aí Fazer crunch Fazer crunch Que é o Cyberpunk Tá ligado Os caras levando chicotada Lá na empresa Aê 30 Ela ficou invisível Só É É assim que as férias Funcionam Ó, novo recorde Cara, esse tem que ser bom Mano, mini belo Caralho, mano Dá 10 logo Filho da puta Quase Perfeito Quase Nossa Dá um 10 Essa merda aí, mano Pelo amor de Deus Ai, me riu Ai, me riu Ai, me riu Ai, cara Quase, mano Ó, homem libella Mais uma franquia de sucesso Aí, cara Homem libella Director's Cut Vamos lá Vamos pegar um relatório aqui Pra fazer o segundo melhor ainda Agora a gente tá Agora a gente vê o que é bom E a gente esquece Quando vai fazendo Ó Tá Jogabilidade razoável Ação boa Acumulação de plataforma público Todos boa Ah, foda Beleza Vamos ver Até acabar Vamos começar aqui Já Precisar mais coisas Eu queria marketing Tá ligado Enfim Vamos pro tema Ciência maluca Merda Teve dois Ciência maluca E de comida Simulação? Estratégia? Sei lá Coloca Governo Que foda-se Sei do lá Mano Sei Como é que é lá Sei do que é lá Mano Plena um pouquinho aí Lá Líbano Líbano Grandes clássicos Vamos começar Vamos fazer uma continuação Então Piratas do Líbano Piratas do Líbano? É Eita porra Olha Processa Essa porra Nós é Nós é Como que é? A gente chicoteia A gente chicoteia Vamos contratar o BRKC Edu pra nós Pra ele ficar Explanando as pessoas É Você tá fazendo Fangime Do piratas Propriedade intelectual Dos outros Pau no cú Caralho Ah mano Eu queria ver Se tem Não tem Não tem Vai aparecer Vamos lá então A pessoa que tá fazendo Cópia de Fangame Dos piratas do Líbano Agora tem Essa porra aqui Fazendo Hackrum Do homem de belo Hackrum Deixa eu ver aqui Patch virtual Simulação Jogo portátil Seria perfeito Mas não Vamos lá Ah não Tem que criar Nova engine Porque tem Coisa nova Cinemática Simples Melhor experiência Diálogos melhorados Coloca Brocha Engine V4 V4 Toretto Não V8 Toretto Esse é V4 Brocha Brocha Cada vez melhor O que significa 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 Tem a rage Da Rockstar Que é Rockstar Gaming Recentemente Tomou atitudes Legais Contra jogadores Ilegais Aí A raiva O nome de belo Isso que deu 1100 Mas ganhamos 40 mil Ah foda-se Tá bom 4 fãs Caralho A gente perdeu Todos os fãs Caralho Tudo bem A gente perdeu Todo mundo A gente perdeu A gente perdeu A gente tá com 4 fãs Caralho Todo mundo Tava jogando pirata Que pô é essa É a visão Que as pessoas Têm da Nintendo 3 por 10 3 por 10 Homem libera É a visão Que a Nintendo Teve Depois Você só tem 4 fãs Exatamente Sei lá O Guilherme Vamos dar o que eles querem Então Vocês querem Tchuu Queremos Tchuu pra frente Tchuu pra frente Tchuu pra esquerda Vamos fazer uma questão De qual jogo Do Ash Selvagem Eu acho que Pra recuperar os fãs A gente tem que relançar A vida de Joaquim 2 Verdade Simulação Cadê Cadê essa porra Vida ali embaixo Vida Simulação Cadê essa porra PC né Porque é É o que há Coloca pra todos Mano Não tem essa não Escolher o engenho A vida de Joaquim 2 Com o inúmero romano É A vida de Joaquim Parte 2 Eu ia colocar um inimigo Agora é outro Mas infelizmente Não tem como Porque tem limite A vida de Joaquim 2 O retorno de Herobrine Cinemática simples Mano Só ele é melhor Caralho né Porque Mejor experiência De usuário Acho que não É É simulação né Mano Cara Olha o nosso dinheiro Cara O que Olha o nosso dinheiro Caralho mano Fudeu Esse tem que ser bom O que a gente fez mesmo Eu não lembro Acho que foi isso aqui Isso aqui Foi tipo isso né Acho foi Meu Deus mano Eu não lembro a fórmula Vai tomando Eu sei por isso que as vezes tem sequência Que é pior que o anterior Os caras esquecem como faz Diogos melhorados Um pouquinho assim Ai meu Deus Acho que é assim também né Deve ser Ai caralho Não lembro o piada A vida de Joaquim Capítulo 2 A gente não lembra como faz Caralho Ó diálogo Ó diálogo Isso é uma merda Caralho Ó design Tal Beleza Estragando essa franquia Ah mano Não sei velho Ninguém era uma franquia direita Porque só tinha um jogo Tá eu escolhi meio médio Porque eu não lembro a fórmula Meu Deus O McDonald's esqueceu Como faz o McDonald's Fodeu Gráfico Sabe McDonald's Perdeu a fórmula Do Big Mac Pro Big ficar Mac E agora mano Ai cara Ai minha voz É que pro Big ficar Mac MM não serve Ai cara Eu fiz meio nas coxas Eu não sei Pia Puta que pariu Ficando como GTA Sandro Estilo vida louca Ou GTA Sandro Estrancar no puteiro Fumando uma ganja Mas é grossíssimo Os roxos que sim Mano Meu Deus mano Acho que é agora mano Já descei e fali com mano Ai caralho Lança essa porra agora O G3 tá quase falindo O G3 do caralho mano Tô cagando pra Pra esse evento de bosta mano Quem lança esse jogo mano Meu Deus cara Eu tô com medo mano A gente vai falir mano Adeus cara